No início do ano, o Fantástico exibiu duas reportagens que mostraram um grande esquema de manipulação de resultados no futebol da Paraíba. Nossa equipe teve acesso às investigações da polícia e do Ministério Público na Operação Cartola e descobriu que, além do pagamento de propina para árbitros, houve até desvio de renda de jogos da Copa do Brasil. Uma operação com mais de 100 pessoas na mira da polícia. Em oito meses de investigação, cerca de 105 mil ligações telefônicas gravadas com autorização da Justiça. Números que fazem da Operação Cartola, da Polícia Civil e do Ministério Público da Paraíba a maior operação de combate à manipulação de resultados e outros crimes ligados ao futebol brasileiro. Entre os investigados estão dirigentes dos principais clubes paraibanos, árbitros e a alta cúpula da Federação de Futebol Local. Auditores do Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba, que deveriam coibir e punir práticas criminosas, também teriam se corrompido, segundo as investigações. Infelizmente, o tribunal daqui, o de Justiça Desportiva, estava acobertando as ilicitudes, as irregularidades praticadas pelos membros da organização. Influência, promessas de vantagens ilegais, troca de favores e etc. Como uma espécie de tráfego de influência, assim, para alcançar objetivos de determinados dirigentes de clubes. Em abril e maio, o Fantástico fez duas reportagens mostrando que dirigentes manipulavam resultados do Campeonato Paraibano, oferecendo propina aos árbitros. Uma bola que o cara raspou a perna do meu jogador dentro da área, é pênalti. É isso que precisa, mas para fazer só o que o time faz e depois buscar o dinheiro, não dá, né filho? O esporte espetacular teve acesso ao processo que tramita na quarta-feira. Para criminal, aqui em João Pessoa. Analisando os detalhes dos mais de 20 volumes, é possível concluir que as fraudes atingiam também competições nacionais e regionais organizadas pela CBF. No dia 15 de fevereiro deste ano, CSA e São Paulo se enfrentaram em Maceió. O jogo era válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Mais de 15 mil torcedores viram o time paulista derrotar os donos da casa por 2 a 0. 16 no segundo tempo, São Paulo 2 a 0. Pelo regulamento da Copa do Brasil, o São Paulo teria direito à parte da renda, depois de descontadas as despesas do clube mandante. Mas o time paulista acabaria enganado. O valor total de ingressos arrecadado nas bilheterias foi maior do que o divulgado, como mostra uma conversa entre Alex Fabiano, empresário ligado ao CSA, e Breno Moraes, então vice-presidente de futebol do Botafogo da Paraíba. O nosso CSA aqui, a renda deu, fora o sócio do torcedor, 600 mil, fora o sócio, certo? Sim. Divulgou 400, o São Paulo levou 60, 70%. Ficou muito feliz o São Paulo, que nunca pegou, vai jogar por aí, pequeno, pega 20 mil, 30 mil, o São Paulo pegou 100 e pouco mil, uma alegria da p***, São Paulo. Tá no agonizado o Rocha. Meu amigo, que tem dinheiro demais, ele disse, vem assim, ó. Fica feliz. O Roberto não falou, filho da p***, era para desviar do bairro. Nessa mesma conversa, Breno se entusiasma com a ideia e diz que vai fazer o mesmo desvio de renda no jogo do Botafogo da Paraíba contra o Atlético Mineiro, também pela Copa do Brasil. Só que a gente tem que passar a mão na renda. Vou tirar pelo menos 2 mil a 3 mil ingressos, eu vou tirar. É, pô. Procuramos o São Paulo, o Atlético Mineiro e o CSA, mas os clubes preferiram não comentar as conversas. Nos encontramos com o Breno na última quarta-feira. Ele não quis gravar a entrevista, mas disse que não cometeu crime algum. O empresário, Alex Fabiano, negou que tenha tido participação no suposto desvio de renda. Seria chato eu falar isso que peguei dinheiro, porque eu não tenho participação nenhuma na federação alagoana de futebol. Eu não sou dirigente do CSA, em nenhum momento, nunca fui. Eu sou um empresário e eu trabalho com futebol. Na Copa do Nordeste, também deste ano, o Botafogo caiu no Grupo C, com Bahia, Náutico e Autos do Piauí. O time paraibano chegou à última rodada da primeira fase na liderança. Mas se perdesse para o Bahia e o Náutico vencesse o Autos do Piauí, poderia ser eliminado. Na semana do jogo decisivo, Breno e Zezinho, então presidente do Botafogo da Paraíba, tratam da quantia que ofereceriam ao Autos do Piauí, para que o time tirasse pontos do Náutico. Diz Breno, a gente tem que mandar um incentivo para ele. Zezinho responde, exato, não tem outra saída não. Tem que botar 50 mil lá para eles, no mínimo, rebate Breno. Zezinho conclui, eu tenho o telefone do presidente lá. No dia seguinte, o então presidente do Botafogo ligou para um homem que a polícia depois identificou como sendo o presidente do Autos do Piauí, Barton Lacerda. Presidente, presidente, pergunta Zezinho. O homem responde, opa, como é que tá Zezinho? Zezinho continua, eu vou ver aqui com o pessoal para a gente mandar aí alguma coisa para vocês ganharem o jogo ou empatar. O outro lado concorda, tá bom. Zezinho faz um pedido, pra vocês tirarem ponto do Náutico, viu? O homem responde, eu tô aqui à disposição, nós vamos jogar como se fosse uma final esse jogo. Antes de se despedir, Zezinho faz uma afirmação. A gente sabe que você trabalha de forma legal aí, vocês são corretos, igual a gente. É verdade, finaliza o presidente do Autos do Piauí. Varton Lacerda confirmou que recebeu uma oferta de dinheiro vinda do dirigente do clube paraibano. Na verdade, ele disse que seria um incentivo, não seria nada por aposta, por jogar, não é isso não. O senhor não considera imoral esse tipo de ação, a bala grande? Olha, não considero imoral até porque o estatuto do torcedor não diz que é imoral. Mas o Código Brasileiro de Justiça Desportiva é claro. Dar ou prometer vantagem indevida a dirigente, técnico e atleta para influenciar o resultado da partida é passivo de multa e eliminação. Procuramos Zezinho do Botafogo no posto do Detran em que ele trabalha, na periferia de João Pessoa. Quando perguntamos sobre a Operação Cartola, o ex-vereador da capital paraibana informou que não comentaria o assunto. As investigações revelaram ainda que os dirigentes mantinham parte da imprensa da Paraíba sob controle. A polícia encontrou com o então presidente da Federação Paraibana de Futebol, Amadeu Rodrigues, anotações que revelam pagamentos a jornalistas para não denunciar as irregularidades. Nesse bilhete, ele orienta uma funcionária da federação para pegar dois mil reais para pagar um repórter. Neste outro, Amadeu orienta a funcionária a depositar para outro repórter a quantia de mil e quinhentos reais. Ouvimos o presidente do sindicato dos jornalistas da Paraíba. Nós repudiamos, se realmente for apurado que essas pessoas fizeram isso, que eles sejam punidos realmente. Isso tem que acontecer. Procuramos Amadeu Rodrigues por telefone e na casa dele, mas o ex-presidente da federação não foi encontrado. Além de contar com a conivência de parte da imprensa, os dirigentes buscavam apoio também com políticos. As interceptações telefônicas revelam uma conversa peculiar entre Breno e Zezinho, então vice de futebol e presidente do Botafogo. Depois da goleada de 4 a 0 sofrida para o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, Breno diz que esteve com o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB. E revela que teria ouvido do governador a seguinte frase. Breno, o certo era você ter comprado o juiz de um jogo desse aí. Breno diz ter respondido. Eu sei, mas não tive jeito de chegar. Ao ser procurado por nossa reportagem, Breno disse que não tem relação próxima com o governador. Mas nesse vídeo, o governador Ricardo Coutinho sai em defesa do ex-vice de futebol do Botafogo, a quem chama de amigo. Meu querido amigo Breno, né, todo, todo mundo. O Breno quer um jornalinho injustiçado, viu. Esse negócio, esse negócio do cabo com a caneta achar, que vai dar na cara de todo mundo, que vai acabar com a vida dos outros e depois não resta nada para provar, Esse negócio tá cheio do Brasil aí, pô. Por e-mail, o governador Ricardo Coutinho afirmou que descarta veementemente a autoria da citação atribuída a si, bem como qualquer acusação. O governador considera ainda descabido e irresponsável o uso indevido de seu nome, sem que se apresente um elemento qualquer de comprovação. Desde abril deste ano, o Spot Espetacular tem ouvido diversas fontes ligadas à Operação Cartola. Elas disseram que após a descoberta das conversas em que o governador é citado, as investigações passaram a sofrer forte interferência política. A Polícia Civil não fala mais sobre o assunto. Os inquéritos sobre a organização criminosa que tramitavam na Delegacia de Defraudações foram encerrados. O Ministério Público ofereceu três denúncias contra 27 pessoas. Por enquanto, não há pedidos de prisão, só de afastamento das funções relacionadas ao futebol. Breno Moraes e Zezinho deixaram suas funções no Botafogo. Amadeu Rodrigues também foi afastado do cargo de presidente da Federação Paraibana. Acredito que o que aconteceu na Paraíba não sejam fatos isolados da Paraíba. Então tem vários dispositivos eletrônicos que carecem de análise. E que muito provavelmente podem revelar outros fatos. Em nota, a nova presidente da Federação, Michele Ramalho, afirmou que já está realizando auditoria em todos os setores, com o intuito de revitalizar os departamentos de competição, arbitragem, registro, jurídico e financeiro. Procuramos o Botafogo, mas a nova diretoria não quis gravar entrevista. Na Justiça Desportiva, 17 pessoas foram denunciadas em três processos. Os julgamentos estavam marcados para a última quarta-feira. Mas os auditores da Terceira Comissão Disciplinar entenderam que não teriam competência para analisar os casos. Foram declarado a incompetência e declarado a competência ao presidente do STJD para que decida a respeito. O presidente do STJD, Paulo César Salomão Filho, encaminhou os processos ao pleno, a última instância do tribunal. Os julgamentos devem ocorrer mês que vem. Até lá, a sombra da organização criminosa continuará rondando o futebol da Paraíba. Legenda Adriana Zanotto